Essa música foi uma das últimas que eu escrevi E eu quero dedicar a todas as moças brutas do meu Brasil Assim como a minha Olha o que aconteceu, eu nem sei te dizer Mas meu coração diferenciou, não sei porquê Abatendo de um jeito estranho acelerado E os meus pensamentos só nisso que tem pensado Aquele rosto lindo, perfeito e sem maquiagem Quando vem chegando já vou pensando bobagem Nós, Luiz, eu e ela embolado num colchão Em frente à luz da lua, uma fogueira e um violão Depois da noite de amor, ela ainda convida Pra ouvir moda, boa e chama pra tomar umas pica Meu Deus, que moça bruta, era o que eu queria Aonde que eu arrumo outra mulher dessa na vida? Depois da noite de amor, ela ainda convida Pra ouvir moda, boa e chama pra tomar umas pica Meu Deus, que moça bruta, era o que eu queria Aonde que eu arrumo outra mulher dessa na vida? Ai, 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 ai Aquele rosto lindo, perfeito e sem maquiagem Quando vem chegando já vou pensando bobagem Nós, Luiz, eu e ela embolado num colchão Em frente à luz da lua, uma fogueira e um violão Depois da noite de amor, ela ainda convida Pra ouvir moda, boa e chama pra tomar umas pica Meu Deus, que moça bruta, era o que eu queria Aonde que eu arrumo outra mulher dessa na vida? Depois da noite de amor, ela ainda convida Pra ouvir moda, boa e chama pra tomar umas pica Meu Deus, que moça bruta, era o que eu queria Aonde que eu arrumo outra mulher dessa na vida? Ai, ai, ai Aonde que eu arrumo outra mulher dessa na vida? Olha o que aconteceu, eu nem sei te dizer